Olá! Estamos no nosso canal aqui do Sistema Brasil. Vamos falar hoje um pouco sobre chute frontal, a ideia de esquivar. Então, no sistema, a gente trabalha sempre com o movimento. A pessoa vai chutar você, você vai se mover, que é o segundo exercício de sempre, sair da frente. Procure não ficar na frente do chute, que esse é o ideal para uma defesa contra chute. É sair da frente mesmo. Então, sempre, sai da frente, pegou o pé dele, pulou. Então, o que é importante aqui, quando ele chutar, sai da frente. Pus o pé na onde ele está, pulou, se livrei ele. O que é importante é você sair da frente do chute dele. Entendeu? Não tente bloquear. Quando você aqui, você se machuca. Sai da frente. Pus, pulou, pulou. Tá? Outra forma de fazer isso, é usar o alongamento, né? Pus, pulou, 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 pulou. Esse tem que ficar aqui também. Tá? Outra forma de chute. Pus, pulou. Pus, pulou. Não vai achar onde fazer isso. Sai da frente. Aproveita para afirmar sempre a ideia de sair da frente. Pus. 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 Seu很k. Pus. 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 Aí a perna de ele, ó. Com cima da perna dele. Espero que vocês bastem. Treino devagar pra ninguém se machucar. A ireia não é matar o parceiro. É treinar com ele bastante. e tem uma família para treinar para o mais ou menos olha que ele está inteiro depois do exercício sempre que a gente filmou o vídeo as pessoas perguntam a integridade física do nosso parceiro mas ele está inteiro a gente não mata o parceiro enquanto faz se não teria que ter vários se você não daria o vídeo se tem gostado do nosso vídeo, se tem perguntas mande para nós no nosso canal temos prazer em responder perguntas sobre o sistema assine o nosso canal dê o seu joinha e obrigado por participar sem mais de novo